Senhoras e senhores, o chat me requisitou para assistir partidas de Amores.br E eu simplesmente não tenho o que fazer, né, velho? Posso negar? Posso negar? Então bora lá, né, velho? Bora lá, então, Amores.br pra vocês. Não faço ideia do que vai acontecer aqui. Eu só vi uma partida lá e falei, nossa, é essa. Mas é essa mesmo que eu vou querer ver. Então é Amores.br contra o Berremote. Amores.br contra Berremote, velho. Amores está enfrentando uma entidade. Uma entidade, cara, poderosíssima. Como que ele enfrentará isso, nós não sabemos. Vamos lá, rapaziada. Se o chinês copiou o Amores, seria o Amores a ponta de lança das inovações modernas? Cara, eu brinco muito aqui, né? Eu brinco muito. Falo que, pô, o Amores já fez isso, não sei o quê. Ah, é, o Sok imitou o Amores por causa de Naga First. Ah, o Amores fez uma torre aqui e saipou a base. Ah, haha. E daí teve alguém que depois tentou fazer a mesma coisa. Mas essas paradas aqui acontecem. Pensem que o Warcrash 3 tem mais de 20 anos de idade. É coincidência, às vezes, o Amores fazer uma estratégia e o cara também fazer. Mas o cara já sabia, né? Um pro player já sabe que existe uma traiceiragem do tipo do Amores. porque o cara joga um jogo já há 20 anos. Já teve 20 anos de gente fazendo as maiores maluquices no jogo. O Amores não é o primeiro, nem será o último maluco a jogar Warcrash 3, tá? Certeza que tem... Cada país tem uma entidade chamada Amores BR que faz essas estratégias malucas. Às vezes é coincidência, tá? Mas eu brinco muito aqui no chat. Mas essas paradas de botar, por exemplo, catapulto aqui dentro, tentar sniper, fazer tower rush, só se meter embaixo de 20 mil torres, jogar de Naga First, coisa assim, velho. Mano, o jogo tem 20 anos, velho. O Amores não é o primeiro a ter a ideia mágica ou maluca de jogar com tal herói ou fazer tal estratégia. O jogo já é muito antigo, velho. Tem gente que já deve fazer isso há 20 anos. Olha esse surround do Amores, velho. Você viu o surround do Amores? O cara tá evoluindo, velho. Não tira os méritos. Não, não tira os méritos. Mas eu repito, o Amores não será o primeiro, não será o último maluco do Warcrash 3, velho. É mais fácil que o Amores seja o último, porque depois de algum tempo o jogo vai acabar, né? Se todo mundo abandonar o jogo, o Amores talvez seja o último, né? Vai passar 20 anos, o Amores vai estar jogando na casa dele, não tem mais Battle.net, não tem mais W3 Champions, não existe mais nada, ele tá jogando contra os bots. Ele pode ser o último maluco, mas o primeiro eu acho que ele não foi. Coitado dos bots, né, velho? Quando acabar o Warcrash 3, os bots vão ter que aguentar sozinhos a comunidade. Até o momento, zero maluquices by Amores, né? Ele tá jogando de Pala First, com um monte de Fútima, tá levantando ferraria, tá jogando na T1. Eu tô achando que ele quer expandir, velho. Eu tô achando que ele quer expandir. E o tal do Perremote, tá ali jogando com seu Decafinde. É uma abertura que a gente não vê mais tanto no metagame, mas é uma abertura estável. Ele tá punindo, punindo o máximo do jogo do humano no early game possível. E aí o Evanderson mandou a real, né, rapaziada? Meio que não importa quem é o primeiro, se você é o maior. Sabe as palavras, né, mano? Quem se importa se você foi o primeiro ou o último maluco? Se você foi o maior maluco, você já conquistou o teu lugar na história, né, velho? Aí, aí eu vou tirar o chapéu. Aí foi uma frase que não tem argumentos, velho. Ele tá jogando bonitinho, tá tirando o Lightning Shield, tá jogando ali bonito. Pena que ele tá jogando contra o Amores, né? Falei, velho. Ele vai querer abrir expansão. Ele tá abrindo expansão, mano. Perceba que ele não tá abrindo expansão já de cara. Ele tá seguindo uma coisa que eu falo de vez em quando aqui no... nas partidas. Os humanos estão atrasando o tempo da expansão. Por quê? Porque daí você consegue acumular mais recurso, você consegue fazer mais unidade, ter uma base mais estruturada, você consegue puxar mais unidade pra fazer aqui, e proteger de uma forma mais estruturada, mais segura, né? Então, muito do começo do metagame, do Reforged, em que os humanos começaram a expandir sem parar, eles faziam já de cara. E era muito arriscado. E agora, Amores, tá abrindo já com torres, fazer... Nossa, ele tá seguindo exatamente o que alguns players fazem, velho. A diferença é que ele meteu o louco e tá jogando de paladinho, né? E pra jogar contra a expansão rápida de DK a Fiend, é uma coisa meio complicada. O próprio Rappi sofria muito pra contestar a expansão depois que a expansão estava estabelecida, né? Depois que a expansão estava estabelecida, o Rappi sofria muito. Ele tinha que puxar um Pit Lord e ele ficava cercando a base por tanto tempo e não valia mais a pena depois de algum tempo continuar contestando. Mas ele tá vindo aqui, tentar fazer o máximo de estrago possível. As primeiras torres se levantaram e eu acho que, eventualmente, o garotão não vai mais ter como contestar. Agora tá virando aquele snowball de torre que ele vai ter que voltar pra cá ou com três heróis ou bater aqui. Ou vencer do humano pelo mapa. Não pode, não dá mais pra vencer. Se levantar tanta torre aqui, não dá mais pra vencer no soco. Vai perder unidade. Não tem mais como. São as opções. Ou ele briga pelo mapa, ou ele tenta contestar aqui com uma possibilidade de cerco, um Pit Lord, catapulta. Ou bate aqui. Só que aqui também vai ter torre. Então, as opções dele vão se diminuindo. Ele pode tentar também abrir uma expansão. Mas daí, se ele tenta abrir expansão, o Amores vai ter a vantagem. Vai ter a vantagem de, como ele já abriu aqui, defendeu aqui, ele vai estar com o exército pra tentar frear o desenvolvimento da expansão. O primeiro cara que estabelece a expansão vai ter a vantagem. Essa briga pela segunda base, né? Uma cidade está sob ataque. É, aqui tem algumas formas de você tentar resolver. Como eu comentei, ou você luta fora das torres. Você pode lutar dentro, pode. Mas você tem que ficar matando as poucas unidades e ficar por isso. Se ele ficar aqui por muito tempo e perder os bonecos, acabou. Vai ter que gastar o TP, amigão. Isso. Ele veio e puniu. Ele só segurou um pouco da economia do humano. Mas perder o teleporte só pra isso, meio que tanto faz, né? A economia do humano ainda vai estabelecer aqui, vai estar segura. Ele chegou na T3. Eu quero ver se o garotão aqui vai ter uma noção do que ele precisa fazer, velho. As vezes você pode jogar pra ter 200 mil torres dentro da tua base e você jogar defensivo. E daí, amores, como a gente conhece amores, vai gastar tanto em torre que ele não vai ter muito exército. Teve algumas partidas que eu já venci do amores em que ele abre 3, 4 gold mines e eu com 2 consigo vencer porque eu jogo recuado. Eu perco menos do que o que ele perde. E ele investe tanto em torre que isso aqui é exército parado. No final do jogo ele vai ter tipo 2, 3, 4 mil de ouro parado. Ele investiu em torre que ele não consegue mais fazer nada. Então tem vários approaches pra você tentar fazer. Aqui, como, amores, não tem exército ainda, trazer catapultas seria uma boa. O cara não tá... O cara tá insistindo em não jogar de catapulta. Então ele tá tentando contestar as coisas ao redor dessas torres. Matar unidade, forçar os recursos aqui. É um jogo bem mais paciente. Ele não quer encerrar o jogo agora. É um jogo bem mais duradouro. Amores, ele vai forçar o TP, força pra cá. Acaba de perder um recurso, então ele tá forçando esses pequenos recursos e o ideal pra ele é não perder nada. Nada, nada, nada. Ele não pode se dar o luxo de perder muita coisa. Porque senão ele perde uma unidade em troca de um teleporte. Já não valeu tão bem pra ele. Porque aqui tá com uma dupla mineração e ele tá levando muito pouco na vantagem. O Manus recupera muito mais rápido. Lembrando, isso aqui é jogo de 1400 de MMR, tá, rapaziada? Então ele parou de bater a cabeça na expansão porque tem muita torre, vai tentar contestar aqui. Cara, ele não vai fazer catapulta. Sendo que não tem exército algum do Amores pra tentar derrubar a catapulta, velho. Eu já venci esse tipo de situação do Amores em que ele vem de paladino e ele não tem exército algum. Se você tivesse uma catapulta, em vez de fazer essas 20 mil destroyers que ele tá fazendo, fazia duas catapultas, o Amores não ia conseguir segurar, não ia conseguir segurar. Ele ia perder torre atrás de torre, tipo, construção atrás de construção. Ele tá abrindo um jogo que é favorável pro humano. Ele tá querendo jogar que nem o Rap, tá? jogar que nem o Rap é perigoso pra pessoas mortais que não são Rap. Eu tô torcendo contra o Amores BR não, velho. Eu já passei tanto ódio contra esse cara que eu sei quais são os pontos fracos desse tipo de malandragem, velho. Aí. Aí, ó. Aí, o Anded leva tanto tempo pra destruir uma fazendinha, uma torre, um shopping. O Amores tá começando a fazer a muralha da China, velho. Mano, sem catapulta vai levar tanto tempo aqui. Acabou, mano. Ele tá jogando, ó, aqui, ó. Essa é a visão dele. Ele não tem visão nenhuma. E o Amores tá lá. Protegido nas 200 milhões de torres. Destemido, né? Destemido. Aí, ó, velho. Mano, ele vai começar a cercar a base com torre aqui, velho. Se você demora pra pressionar, velho, você abre algum tipo de espaço. O Amores tá se recusando a fazer exército. Zero exército aqui. Puxa dois sappers. Mano, isso aqui é perigoso, velho. Isso aqui é perigoso, mano. Você não é o Rap, cara. Brothers, o B-Remote, você não é o Rap, velho. Você acabou de perder um destroyer de graça. Teu herói tá apanhando que nem um condenado, mano. Você não é o Rap, velho. Você não é o Rap, meu irmão. Você perdeu dois destroyers. Perdeu dois destroyers. Será que ele vai ver, mano? Ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver. Não viu, não viu. Isso aqui é... Isso aqui ele não viu ainda. Passou um peãozinho aqui. Será que ele viu um peãozinho maroto? Ele vai descobrir. Descobriu, descobriu, descobriu. Ah, descobriu muito cedo. Aqui ele pode frear, mas a expansão ele não freia mais. E agora, ele vai levar muito tempo pra conseguir neutralizar aqui. O... O... Amor está fazendo alguma malandragem pelo mapa, velho. Tá? Enquanto ele está levando tempo pra limpar aqui, ele está fazendo alguma parada. Lembre-se, ele está ganhando o dobro de recurso. então vai levar um tempo fácil pra limpar aqui. Qual vai ser a próxima marotice dele? As tropas de um jogador estão sob ataque. Tá dando certo torre, né, velho? É, abrir uma expansão é uma boa, tá? Abrir expansão é uma oportunidade. Se o adversário não está fazendo exército algum, abre expansão. Abre expansão, tenta ganhar com unidade mesmo. Tem que puxar. Ele não tem exército móvel, então ele não vai conseguir vir aqui quebrar se ele não fizer exército. A menos que ele venha com torre, com sep, alguma parada assim. Mas se ele estabelecer uma defesinha, tá tranquilo. Perceba que o Amores tem zero controle de mapa, velho. Zero controle de mapa. Ele está jogando, abraçando torre, cara. Ele só fica aqui. Os únicos campos que o Amores fez foi esse e esse. Porque estava do lado. E aqui, porque foi onde ele conseguiu vir. Mais um sep. As tropas de um jogador estão sob ataque. como é que ele pretende ganhar te fazendo sofrer tanto que você vai fazer algum vacilo. Ou que alguma marotagem dele vai encaixar. A primeira marotagem pode ser isso aqui. Bum! Atrasou tua expansão. Ele vai ter que mandar refazendo. E daí ele vem, mata um acólito, divina e shield. Mano, não vem, velho. É, ele pode vir aqui, mata os peões, mas fica por isso. Não mergulha, não mergulha. Brother, não mergulha. Não mergulha, velho. Você tá entrando no jogo do Amores. O Amores ainda tá com um staff maluco ali na torre que tava morrendo, velho. Você tá entrando no jogo do Amores, velho. Não faça isso. Não faça. Eu posso ser... Eu posso dar aulas de coach anti-Amores, velho. Aí ele vai abrir o Divinishield. Ele fica invulnerável. Comprou uma poçãozinha. Vem, dá uma martelada. Percebe que ele... Ele fica ali tipo uma aranha dentro do teu cérebro. Só se mexendo, incomodando, velho. Ali, ó. Ali, ó. Agora ele tem uma poção que ele pode usar. Ele tá gastando todo o recurso em nada de exército que não seja tipo só torre e um bando de... Ele matou o herói dele, velho. Os dois trocaram herói. O Lorde Rasgalmas e o Busão Destemido se mataram, velho. E mais um Saper. Agora ele tá indo pra mortar. Você lembra que eu falei que ele não vai quebrar? Não sei que ele tem alguma marotagem. O Undead podia fazer um... um Shade também. É uma oportunidade. Se você não tem visão nenhuma pelo mapa... Você demora pra reagir em reação? Manda um Shade aqui. Manda um Shade procurar o que o cara tá fazendo pra você não tomar essa esmorotagem aqui, velho. Porque vai bater um Saper, dois mortais vai limpar a expansão. O cara não tá deixando você abrir a expansão. E lembra que eu falei sobre vantagem de iniciativa? Ele tem a vantagem de iniciativa. Ele tem a Goldmine rendendo aqui. Enquanto ele tava farmando o campo, ele fez a marotagem. Então não tinha um outro jeito a não ser gastando o teleporte pra responder rápido. Já estamos chegando em 20 minutos de partida. Se preparem, meus amigos. vai chegar o momento em que pelo menos uma catapulta ele vai ter que fazer, velho. Ele não tem distância pra destruir torre, velho. Uma catapulta no mínimo ou um Lich 6. Então ele não vai enfrentar. O que ele pode sonhar é que o Amores gaste todo o recurso e não tenha mais recurso nenhum. Daí ele vai ter a vontade porque ele vai ter feito exército, salvou o exército e o Amores não tem mais o que fazer. Ele gastou 3, 4 mil em torre e as torres vão ficar lá paradas. A maior parte dos campos já foi feito. Ainda tem alguns campos vermelhos e um amarelo. Mas é isso. Ele está sendo visto pela Ward. aí ele vem mata um acólito mata outro mano ele vai puxar nossa velho olha olha a play marota do do Amores velho ele está aqui ele pode puxar 3 sepers ele pode puxar sepers para destruir acho que 2 destroem a mina de ouro pode fazer uma limpa ele só está usando sepers ele vai esperar o adversário fugir ele nem esperou o adversário sair da base velho nem esperou mais um boom por que ele não gasta esse dinheiro dele agora para fazer tropa está fazendo tropa agora me pergunta se é uma tropa válida olha a tropa que ele está fazendo meds helicóptero velho fez uma catapulta agora segunda dica não fica com catapulta sem acólito velho porque ele vai vir com o divino estilo de bater na tua catapulta e você não consegue recuperar a vida da catapulta as tropas de um jogador estão sob ataque ele precisa de uns 2 ou 3 acólitos aqui na catapulta na carrocinha para conseguir segurar o jogo do amores ele quer dominar essa expansão velho não deixa cair a carroça velho a carroça é valiosa demais não deixa cair ele vai cair vai cair essa carroça velho esse aqui é o maior counter do amores velho as tropas de um jogador estão sob ataque tá deixando de expandir e é 20 mil essa expansão de amazônia velho se você é 20 mil a roça custa quanto não faço ideia ele tem 700 de gold talvez não vale a pena começar a minerar por aqui o amor já perdeu a base principal ele está começando a converter em exército que é cavaleiro e fly machine então ele finalmente está indo para um exército consideravelmente bom para esse tipo de estação cavaleiro dá dano extra nas aranhas para uma china e consegue limpar com um exército aéreo é muito chato velho claramente não sabe como reagir a isso ele está querendo fazer o jogo do rap contra o amores sendo que até o rap fez um jogo completamente diferente do próprio jogo do rap contra o amores velho na partida entre os dois quantos segundos fica invulnerável eu acho que é 30 segundos no level 2 essa é a ideia dele ficar invulnerável e ficar te cutucando até você perder uma unidade perde outra perde outra perde outra vamos lá paladino tem 15, 25, 35 level 1 é 15 level 2 é 25 level 3 é 35 segundos de invulnerabilidade com o divino e shield ele ainda tem 10k mano é 20k de ouro na expansão de amazônia é muito velho é mais do que a base principal normalmente as expansões do warcrash 3 a expansão tem menos gold do que na principal aqui em amazônia né porque a gente tem muitos recursos naturais é o inverso não sei a graça de jogar assim pergunta pra amores velho chat vocês acham isso aqui engraçado? a amores tá fazendo exército? olha chegamos nos 30 minutos de jogo né então um momento talvez ele tenha que fazer agora ele tá forte agora ele tá forte é cavaleiro limpando com o find e ele tá fazendo o rap velho tentando correr com as unidades que tão sofrendo dano ele tá tentando curar mas é muito dano de find velho ele tem que usar mais froux nova ele não tá usando o lit velho ele tá só ele tá querendo brincar de ser rap sendo que ele não tá aproveitando justamente do que deixa undead forte nesse tipo de situação isso daqui rapaziada se eles forem jogar de undead não sejam não queiram ser rap velho tá leva tempo velho leva tempo porque o rap faz mano é muito complicado velho ele tá ganhando tempo eu quero ser amores olha como o lit que quebra movimentação aqui mano você tem que abusar mais do lit usa o lit velho usa o lit usa a mana a cada a cada segundo que você passa sem usar froux novos você tá perdendo o potencial dos undeads velho não a mágica não é micrar todo momento mano é você matar se você mata por aqui você para e está aqui velho você não tá usando o lit você não tá matando você tá levando muito tempo e olha aqui o que que tá chegando velho ele tá querendo brincar de ser rap e não tá conseguindo fechar o jogo mano e o amor ele perdeu o exército pra caralho isso aqui eu vou falar ele perdeu o exército pra um caramba mas ele tava levantando o torre desse lado e agora voltamos naquela mesma situação que ele veio pra cá ele não consegue furar bloqueio de torres se ele furar vai demorar muito velho vai sofrer muito e agora voltar pra torre é muito difícil abandonou aqui aqui se micrar bonitinho ele consegue mas novamente ele vai ter que micrar bonitinho velho tô aqui esse lit com muita mana me tá dando um caos velho ele não tá aproveitando justamente do ó vai perder uma unidade e olha que apareceu hello ah lá ele as tropas estão sob ataca o aladino vai pegar 6 pegou 6 você pode fazer agora só cavaleiro mete só cavaleiro agora só cavaleiro eu não acredito que ele reviveu dois peões um cavaleiro velho ele usou o team 8 pra reviver dois peões e um cavaleiro velho justo ninguém ninguém ficar pra trás né velho agora ele tá indo pra tanque outra coisa que que é chato contra um dead tanque você tá com uma coleta pouca tem que refazer a cola isso o tanque ressuscita não tanque não deixa corpo só ressuscita o que deixa corpo no chão vulgo unidade unidade no chão e orgânica o que não deixa corpo no chão estátua qualquer unidade aérea não deixa corpo no chão catapulta tanque gargo não deixa não grifo não mecânica do arcast 3 velho unidades aéreas não deixam corpo no chão se ele for só cavaleiro joga os cavaleiros pra brigar aqui morre os cavaleiros e ele pode ressuscitar ele tem duas vidas numa fight lembrando que o ultimate eu acho que só revive 6 é ele só revive 6 unidades mas ele dá preferência pras unidades mais poderosas tem um sistema de level pra determinar quais são unidades mais poderosas no arcast 3 então se morrer 10 cavaleiros e 20 peões na hora de você reviver ele vai reviver 6 cavaleiros invocações também não deixam exatamente se ele fizer só cavaleiro vai com um combo de cavaleiro vem pra cá fica matando unidade morre os cavaleiros revive e volta preferência pra unidade poderosa reviver o 2 peão mas só tinha um cavaleiro e 2 peões se morrer mais de 6 ele revive a mais poderosa as tropas de um jogador estão sob ataque 3, 6, 7 tem um minuto? ali pode estar bugado esse sistema de recarga do booster às vezes é meio bugado aqui tem que bater nos tanques meu irmão tem que bater nos tanques mas agora você já tá numa complicação tão grande que você se você focar o paladino ele vai usar de vinho em shield se você focar os cavaleiros vão morrer e vão reviver se você focar os cavaleiros os tanques os cavaleiros vão te comer se você ignorar os tanques a base vai cair você tá numa situação horripilante o Andai tá numa situação muito bossa por culpa dele aqui vai um detalhe muito grande tá aqui foi um erro muito crasso do Amores que ele não sabia como é que funcionava a parada por que ele mandou vamos lá chat agora é com vocês ah o Smog já já quebra ele perdeu os corpos não por que ele só reviveu um cavaleiro quando a Dark Ranger mata a unidade com a flecha amaldiçoada ela converte esqueletinho e não deixa corpo no chão ele achou que ia reviver tanque não a Dark Ranger quando mata com o efeito da flecha amaldiçoada não deixa um corpo no chão porque ela converte o corpo automaticamente em um lacaio é a mesma coisa que se você tiver o itemzinho de reviver esqueleto ela matou todos sim menos um não não precisa ela dar o last hit se ela atacou a unidade fica com o debuff então aqui ó essa ela tá com o debuff da flecha negra se você finaliza com a unidade antes de terminar o efeito da flecha negra ele vai perder o corpo e vai transformar em esqueletinho ela é counter dessa ult basicamente ele foi todo felizão achando que ia reviver e eu não tinha parado pra pensar nessa possibilidade também é uma parada que eu não não lembrei eu também poderia me ferrar por causa disso e a Dark Ranger pode pegar level 6 e roubar cavaleiro se o Amores deixar isso aqui pegar level 6 se Lich pega level 6 acaba torre se Dark Ranger pega level 6 acaba brincadeira de cavaleiro então agora o Amores tem um prazo de validade bem grande aqui as tropas de um jogador estão sob ataque é mergulha pra você ver dá pra eu matar uma torre e vazar mata uma torre mata duas volta recupera a vida porque agora ele precisa de farm de XP lembrando torre da XP tudo que dá dano nesse jogo dá XP quer dizer ele tá mergulhando muito a base inteira do Orc da XP se você fizer o upgrade sim o upgrade que dá dano retorno de dano dá mas o XP é baixo por isso a base dos elfos da XP por causa das árvores sim quantas horas de jogo vai durar antes tem a maioria do jogo é tendência ao infinito velho ele vem mata um acólito mata uma unidade fica nisso aí o cara tá tendo uma mineração limitada o amor pode já ficar ganhando tempo pra fazer mais tanque é só trazer os 20 mil tanques aqui de volta e é isso ele não deu um silence pra neutralizar o staff ele não tá usando se ele tá com o mana cheio a todo momento velho ele tem que spamar essa magia mano ele tá esquecendo do ponto que deixa dead forte ultimate da dark ranger permite você roubar uma unidade derruba um cavaleiro eles acham que não funciona no tanque ele vai fazer só tanque agora é só tanque mas pô amor você matou o pobre coitado do pombo não essas aqui são as únicas minas de cada lado em amazônia ainda tem essa mina aqui mas ainda tem 700 as tropas de um jogador estão sob ataque um, dois, três, quatro, cinco, seis sete, oito, nove nove tanques amigos matou um acólito e saiu o fogo vai pro mundial eu vou eu vou pra cobrir hoje inclusive rapaziada me confirmaram tá me confirmaram que eu vou ter um setup e eu estarei fazendo live dentro do evento me confirmaram o pessoal da Back to War Crash me confirmou que estaremos dentro do evento tudo graças ao pessoal da Back to War Crash aí que mano falou que os BR vão tá em peso e eu quero ver vocês aí nos dias do mundial metade de novembro hein 17, 18, 19 de novembro mundial de War Crash 3 lá na Alemanha merecido merecido pela moral que vocês dão né velho merecidaço né porque vocês ajudaram a pagar a viagem pra Alemanha e mano vocês estão sempre presentes aqui na live sempre dando uma força os números justificam aí estão mostrando que pô às vezes a gente pega 100 150 pessoas e não tem rede não tem nada velho então a comunidade brasileira é forte fortíssima né velho tem momentos que a gente se une muito velho e essa foi uma dessas dessas ocasiões então mano já marque na agenda 17, 18, 19 de novembro mundial de War Crash 3 lá na Alemanha Pato vai jogar tá só lembrando o Pato não passou na seletiva online que dava a passagem de graça e a vaga direta no mundial mas ele vai jogar um dia antes a seletiva aberta oito vagas ele tá indo por conta própria ele tá indo pagando mas ele também estará lá no mundial então vai ser um impacto lá no mundial esquadrão hein moral nada você merece porque tá fazendo live desse jogo antes de eu nascer parece que é isso olha o antiaéreo não tem como contestar né tem que bater com o fim de fugir com o destroyer velho tem que bater com o fim de fugir com o destroyer velho e tem que fazer catapulta aqui é catapulta meu irmão você tá precisando de catapulta o jogo inteiro agora é o momento de você ter catapulta velho o Amores não tem nada zero simplesmente zero unidades pra matar uma catapulta e o cara não fez uma catapulta ele fez uma catapulta o jogo todo ele não vai vencer isso daqui se não tiver uma catapulta a única unidade que pode bater na catapulta é o paladino daí o que você faz velho o Anded vai ficar olhando uma base inteira cair meu irmão ele perdeu o paladino ele falou beleza meu irmão agora você vai perder a base se o Amores mandar os tanques clicar pra levar a base acabou o jogo velho mano agora você vai fazer uma catapulta velho é uma catapulta só agora vai dar tempo o Amores vai destruir com tudo que você tem que você tem tá honra a catapulta passou reta acabou aqui rapaziada aqui acabou mano tanque atira em anti-aéreo se você fizer upgrade sim olha o dano velho uma catapulta olha o dano olha o dano olha o dano uma uma it's over my french acabou amigão ele fez ele fez uma crópolis lá do outro lado ele quer limpar com as os tanques na base da porrada mesmo o Amor está gastando gold velho lembrando quando você vem aqui e usa review você gasta 50 de gold o Amor está com gold limitado ele está gastando review para tentar achar a última construção tá ele não achou enquanto o Behemoth tiver uma necrópole sendo construída ou ainda em jogo não é revelado o Amor vai achar essa visão do Amor não achou pegou o lead pegou 6 né ele matou alguns olha o Amor explicando 200 pontos no mapa velho eu vivo ele tem que achar onde é que está essa última construção então acabou o jogo para ele pa 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 achou achou onde é que está mano ainda tem duas dois tanques lá na base velho acho que acabou né mano o ulti do lead não dá dano nos tanques dá esse jogo louco jogo selo Amores de qualidade né meus amigos ele que está fazendo em algum canto mas ele está vendo aí ó ele tem um ziggurat desse lado e Amores agora está sem gold né precisa fechar o jogo com essas com esses tanques fez mais um ziggurat aqui o paladino fugindo está aí meus amigos está aí vitória do Amores Brasil Amores BR 46 minutos de jogo onde a gente viu máximas 10 cavaleiros uns mortais e é isso o resto tudo foi tanque torre né velho ele ainda ganhou sim mano eu estou falando se você vai jogar contra o Amores catapulta velho catapulta e protege bem essa catapulta o cara quis jogar com 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 a mentalidade do rap mas ele não é o rap ele não conseguiu fazer metade das coisas que o rap faria uma das coisas que o rap faria a todo momento é spamar aquele frost nova ele perdeu a base perdeu várias unidades porque levava muito tempo para burstar 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 e isso que o Amores vacilou naquela fight aqui perdeu muito cavaleiro mas 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 ele não jogou com visão não sabia o que o Amores estava fazendo ele fez shade muito tarde manda shade por aqui se ele visse que era tanque velho era parar instantaneamente fazer destroyer destroyer não teve valor algum nessa match velho não teve valor nenhum não tinha invocação para tirar mana não tinha nada velho era estátua catapulta fim de e protege velho ele não trabalhou com visão e é uma coisa que você precisa quando você joga contra o Amores é visão e daí né Amores trabalha sem visão perfeito né aqui ele quase encaixou um tower rush só não deu certo porque ele voltou para a base perceba que ele sempre joga se você não está tendo visão do que Amores está fazendo ou você não sabe o que ele está fazendo eu já eu já tenho essa essa mentalidade tipo eu sei que ele está tentando fazer porque eu já joguei muito já vi muito ele mas se você não sabe é visão velho é visão para você saber o que que ele tem como conter se não você faz uma parada dessa daqui e já era velho você gastou em uma unidade que não foi útil simplesmente não teve valor algum ou você ficou batendo a cabeça em uma parada que já estava muito bem defendida e você não conseguiu impactar o jogo dele o jogo dele aqui estava 100% protegido 100% protegido aqui ele podia o que ele quisesse acabou meu amigo acabou amores wins catapulta contra tanque é bom sim dá dano extra catapulta contra tanque dá dano extra faz muito tempo que o argos 3 não tem atualização não inclusive venenão está tendo aí um pet no ptr que estão buffando e nerfando unidades tem aí no canal do youtube análise dos últimos pets do ptr não é o pet do warcast 3 ainda tá mas no canal do youtube já tem testes no ptr que é o servidor de testes com buffs no fire lord então eu fiz então eu fiz um vídeo aqui explicando quais são as intenções da blizzard até o momento você pode baixar no ptr e testar e teve outro outro pet anterior que buffou humano então está tendo buff nos humanos buff no fire lord está tendo muita coisa nova acontecendo por aqui esse ano tivemos quatro pets eu acho incluindo várias coisas novas que adicionaram dentro do jogo incluindo campanha personalizada finalmente trouxeram campanha personalizada trouxeram sistema de torneios então tem torneios rolando do warcraft 3 agora automáticos tem mais as ranqueadas estão funcionando acho que ok agora agora tem ranqueada oficial da blizzard estão funcionando a primeira temporada era ridícula né velho não está bugado temporada anterior não estava bugado mas enfim tem algumas coisas novas sendo aplicadas tem um novo sistema de observer né eu tenho um novo sistema de observer que você pode usar aqui e que a back to warcraft já usa eles vão implementar o sistema de save e load que antigamente tinha no warcraft 3 e que foi tirado e agora eles estão testando para voltar também então tem várias coisas aí que estão voltando para o reforged e dali e aí